Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Otmo Juro, e hoje eu tô aqui para mais um vlog de estudos, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha organização para começar a escrever a introdução da minha tese. Eu comentei há pouco tempo atrás que eu tava me preparando, né, para começar a escrever, então, essa introdução, e muita gente me pediu para gravar um vídeo falando sobre como é essa preparação, né, como eu vou fazer esse mapa mental aí, de tudo que eu quero colocar na minha introdução, então eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho aí sobre como eu tô me organizando. Enfim, algumas pessoas me perguntaram, ai, Gabriela, mas normalmente, introdução, a gente não faz só no final do trabalho, não é a última coisa que a gente faz numa dissertação, numa tese, numa monografia? E eu acho que isso é uma escolha muito pessoal, não existe uma regra sobre isso, né, eu acho que isso vai muito de acordo com você, e como funciona seu raciocínio, seu pensamento, e como você se sente melhor escrevendo. Eu, particularmente, prefiro começar com a introdução, porque a introdução é um mapeamento de tudo que vai ser falado dentro do trabalho, né, então, dentro da minha tese, ela vai ter uma ordem, ela vai ter um fluxo de raciocínio, e a introdução que vai ditar esse fluxo. Então, eu prefiro fazer antes, porque eu também organizo o meu próprio pensamento pra desenvolver, então, toda a tese depois. Eu sempre volto a ter a introdução pra ver, tipo, ah, não, agora eu vou falar sobre isso, e na introdução eu comecei falando sobre isso, eu discuti de maneira X ou Y, então ela, na verdade, me ajuda a fazer um mapa geral, assim, né, da tese, e eu acho que isso depois faz o trabalho fluir melhor. E aí, então, pra esse mapa da introdução que eu vou fazer agora, eu peguei esse caderno, que eu mostrei pra vocês já no Instagram, é um caderno da Oxford, se chama European Book, né, livro europeu aí, caderno europeu, e ele é bem interessante porque ele tem uma carinha diferente, então ele tem aqui uma coluna que você pode dividir, colocar algumas observações aqui do lado, ele tem uma divisão aqui em cima, e as linhas dele são bem pequenininhas, vocês estão vendo, é bem fininho, e é bem grande, então cabe bastante coisa nele, eu achei isso interessante, e dá pra fazer de um jeito bem organizado a escrita, então eu vou fazer nele. Eu tô usando ele na parte da frente pra fazer a análise de dados, e aí eu vou virar ele de ponta cabeça aqui, e vou fazer, então, toda a parte de mapeamento de tudo da tese, começando pela introdução e depois seguindo pelos outros capítulos, nessa parte de trás. Então eu quero aproveitar o máximo esse caderno, então eu vou fazer desse jeito, porque aí tudo meu da tese fica num lugar só, e aí eu acho isso legal também. Bom, gente, eu vou começar separando alguns textos, que eu sei que são textos bem iniciais, né, sobre o assunto da minha pesquisa, bastante abrangentes, que eu acho que vão me ajudar na introdução, e vão me ajudar a pensar sobre o que eu tenho que fazer, a pensar sobre as discussões que eu já vou propor na introdução. Então eu acho que o meu primeiro passo vai ser, então, separar esses textos que cabem bem na introdução. Alguns provavelmente eu vou precisar até reler, ou reler as anotações que eu já fiz todo esse tempo, né, porque eu estou há três anos já fazendo isso, então talvez eu releia, leia minhas anotações, pegue as partes mais importantes pra refrescar a memória aqui, pra pegar então as partes mais importantes e levar pra essa introdução. Bom, gente, aí eu fiz então uma organização aqui, eu acho que não vai dar pra mostrar muito, mas tudo bem. Coloquei aqui então um título, né, organização de tese, comecei com a introdução, e aí fiz aqui um passo a passo de tudo que eu gostaria que tivesse na introdução. E aí eu falei que ia colocar primeiros textos, mas aqui a hora que eu comecei, eu achei que seria mais interessante então não só listar os textos, mas já colocar então qual ideia eu quero discutir. Então, pra explicar melhor o que eu fiz, eu coloquei assim, então a primeira coisa que eu preciso fazer na minha introdução, falar sobre a história da catalogação brevemente. E aí eu coloquei todos os textos em uma lista, que então falam sobre a história da catalogação, que vão me ajudar nessa discussão inicial da introdução. Aí logo depois preciso falar sobre o catálogo de Panitzi, sua execução, a importância, a repercussão, e um pouco da história da British Library. Então peguei esse tema que vem logo depois daquele outro ali na introdução, seguindo um fluxo de ideias, e aí também fiz uma lista de todos os textos e livros que eu já li, que eu sei que trabalham esse tema, que vão me ajudar. Aí coloquei os objetivos, então vou descrever meus objetivos, os gerais e os específicos, falar um pouco sobre a minha hipótese na tese, o meu problema, discutir brevemente isso tudo, né, e depois cair na metodologia. Aí eu vou fazer o quê? Explicar todo o desenvolvimento do trabalho, falar sobre o método de pesquisa que eu escolhi pra desenvolver a minha tese, falar como vai estar organizado esse trabalho, né, como a tese vai estar organizada a partir de então, e falar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz na British Library, e as experiências que eu tive também na Biblioteca Nacional, que estarão então nesse trabalho. E aí por fim, falar brevemente sobre o fechamento, né, a conclusão da tese, mas assim, eu acho que é bem breve mesmo, só pra amarrar as ideias aqui na introdução, e começar de fato os capítulos. Então, gente, é uma coisa bem simples, bem sucinta mesmo, como vocês podem ver aqui, são algumas ideias que couberam aqui em uma página, que eu acho que vão me ajudar então a organizar meu pensamento pra começar a escrever. Escrever é uma atividade muito tranquila pra mim, eu tenho muita facilidade de escrita, né, então a hora que eu começo, as ideias fluem muito bem, e eu faço isso com muita tranquilidade, então eu preciso muito dessa preparação inicial aqui, colocar as coisas no papel, tem que ser no papel mesmo, e organizando meu pensamento, já me preparando, porque aí a hora que eu começo a escrever, eu me sinto mais segura, me sinto mais preparada, e aí é um movimento mais fácil pra mim. Então eu acho que ficou legal desse jeito, eu gostei, vamos ver se na hora que eu for começar a escrever e desenvolver isso, vai funcionar tão bem quanto. Espero que sim, senão eu volto e converso com vocês, se não funcionar como eu espero, e digo aí o que eu mudei, o que deu certo e o que não deu. O que tá sendo um desafio pra mim nesse momento, é o que é mais importante na tese, a hipótese e o problema, porque eu circulei durante muito tempo em volta do tema, mas como é uma tese de doutorado, ela tem que ter algo de inédito, é óbvio, e a minha maior dificuldade foi, e ainda está sendo, colocar então uma hipótese original e um problema original, porque pra mim, como eu tô fazendo pesquisa histórica, eu tive uma imersão muito grande nessa parte de pesquisa, coleta, levantamento de dados, e eu fiquei tão focada nisso, eu fiquei tão encantada com essa parte, que eu acabei não dando tanta atenção à hipótese e ao problema, e chegou na hora de desenvolver isso, eu tive muita dificuldade, porque eu tinha uma pesquisa histórica incrível, coletada, preparada, mas, e aí eu vou fazer o que com isso? Eu não posso só fazer uma pesquisa histórica, né? Então, essa tem sido a minha maior dificuldade mesmo, colocar algo de inédito, né? Por que essa pesquisa histórica é importante, e por que essa tese é importante? Eu não posso só falar que esse é um tema pouco falado, e explicar os motivos dele ser pouco falado, isso não basta, isso não é inédito, isso é só levantar um problema e dizer, olha, gente, isso foi importante por X motivos, mas eu gostaria mesmo é de falar alguma coisa a mais, né? Isso foi importante por X motivos, e a gente usa isso ainda hoje, e o que fez disso importante, e será que eram boas ideias naquela época, e continuam sendo boas ideias? Alguns questionamentos, né, que são importantes numa tese, e realmente essa é a parte mais complicada, essa é a parte mais difícil, a gente não tem isso tão forte no mestrado, o mestrado é um pouco mais leve, ele não é tão profundo, a tese realmente vai bem fundo, e a gente acaba se descobrindo também, escrevendo uma tese, eu tive que ir bem a fundo no tema, tive que me questionar em várias coisas, tive que parar pra pensar sobre vários pontos que não estavam funcionando, e que não tinham a proposta que eu gostaria, enfim, tá sendo um desafio, e eu acho que na verdade eu ainda tenho muitas questões que não estão respondidas, e estão muito distantes de serem respondidas, mas eu acredito que com a escrita, isso vem, pra mim, o que me ajuda a refletir sobre as questões, e até questionar mais, é escrever mesmo, quando eu começo a escrever, eu começo a pensar, não, isso não tá bom, e por que eu tô escrevendo isso, mais do que se eu ficar só na parte de leitura, então a parte de escrita pra mim é fundamental, porque eu consigo refletir mais sobre o meu trabalho, do que só nas leituras, e no levantamento, e naquela preparação inicial, isso pra mim é mais uma base, pra começar a escrever, então eu tô indo pra escrita bem crua, assim, vamos dizer, né, talvez pra outras pessoas, a escrita já seja numa fase bem final mesmo, que você já tá bem certo das suas ideias, mas pra mim ela funciona mais, com a ideia um pouco imatura, porque eu consigo lapidar ela na escrita, não sei se eu me fiz entender muito bem, mas é, pra mim, o procedimento de escrever, é uma coisa que me ajuda mesmo a pensar, no geral, em tudo, e refletir sobre a tese em si, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, foi um vlog um pouco diferente esse, né, e deixem aí nos comentários, outras coisas que vocês gostariam que eu discutisse aqui, nesse momento de elaboração e escrita da tese, o que vocês mais têm curiosidade, o que vocês acham que seria bacana eu trazer aqui, como vlog, eu vou fazer também um vlog sobre mapeamento de leituras, que vocês me pediram, então eu tô preparando, vou mostrar um pouco de como eu faço o mapeamento das minhas leituras, fechamentos, etc, e espero que vocês tenham gostado, eu acho que ficou talvez um pouco confuso, mas até pra mim, é um pouco confuso, doutorado é uma coisa muito pesada, e é bem difícil da gente conseguir passar adiante tudo que a gente tá fazendo, é meio frustrante até, mas espero que eu tenha me feito entender. Bom, é isso, gente, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, que sempre me ajuda muito, e as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!